se a presença foi computada. A presença foi computada. A presença é do assessor de planejamento da Secretaria de Estado e da Educação, Gabriel Mendes. Seja bem-vindo. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 2.763, de 2015, no primeiro turno, deputado Bartô. Projeto de Lei nº 1.934, de 2015, no segundo turno, deputado Betão. Projeto de Lei nº 575, de 2015, no primeiro turno, deputado Coronel Sandro. Projeto de Lei nº 1.688, de 2015, em turno único, deputado Professor Cleiton. Nós passamos agora à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 304, do deputado Raul Belém, requer seja formulado o voto de congratulações com o Colégio Berlar, Sagrado Coração de Jesus, de Araguari, pela comemoração dos seus 100 anos de existência. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, com voto contrário. Eu não posso pular o meu para fazer junto, não, não é? Tem que ser na ordem, não é? Eu passo para quem é? Passo os trabalhos para o deputado Professor Cleiton. Requerimento 306, 2019, turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a imediata regularização do programa Valores de Minas, tendo em vista a suspensão dos repasses dos recursos para a sua manutenção. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Pelo encaminhamento. Só comentar que todas as questões de recursos que a Secretaria da Educação tem que gastar, eu estou aguardando aquele retorno sobre o levantamento das escolas que estão em situação emergencial para priorizar elas. Aproveitando aqui, dou um recado do Coronel Sandro. Ele comentou que não está podendo vir na reunião hoje, porque surgiu uma reunião emergencial com o governador para tratar exatamente sobre a segurança pública, na questão de segurança e outras coisas. Obrigado. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Voto contra. Aprovado. Com voto contrário. Com voto contrário. Requerimento 329. Aí você já... Passo a presidência para o deputado Beatriz. Requerimento 329 de 2019, em turno único. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para o fornecimento de equipamentos para o laboratório de física, química, biologia e ciências do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Minas Gerais, unidade de Curvelo. É um requerimento do deputado Bruno Engel. Em votação... Para encaminhar. Para encaminhar. Deputado Bartô. Mesma declaração do último voto. Esperando providências para entender quais são as escolas emergenciais, qualquer tipo de medida, sim. Eu vou continuar votando, não. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário. Passo os trabalhos ao deputado professor Cleiton. Requerimento 334 de 2019. Requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para o cumprimento imediato da resolução número 5, de 22 de junho de 2012, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica, tendo em vista que as orientações da Secretaria de Estado de Educação estão em desacordo com a referida resolução. As aulas do ano eleitivo de 2019 ainda não foram iniciadas e os professores não foram contratados. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Pelo encaminhamento. Eu não consegui entender tão claro essa questão. Queria que você me explicasse, poderia explicar como é que está a situação? Bem, eu recebi há uns 10 dias um grupo de Carmésia. A questão da educação indígena, ela tem diretrizes próprias sobre a forma de contratação dos seus profissionais, sobre a forma de organização das turmas, que é diferente das turmas na área urbana, que é diferente das turmas organizadas como nós as conhecemos na escola de ensino regular. Exatamente por isso existe uma regulamentação, que é uma resolução do Conselho Nacional de Educação, para orientar essas diretrizes. Quando nós recebemos os professores, que inclusive estiveram na Secretaria de Estado da Educação, no mesmo dia que estiveram aqui na Assembleia, buscando e conversando com vários deputados, a situação era que mais de 200 indígenas estavam sem aula, porque o ano letivo não havia iniciado. Então, aí, toda vez que chega uma demanda de um grupo social relacionado à educação, a nossa primeira ação é pedir providências para que se resolvam. Então, esse é o objetivo do nosso requerimento. Em votação, os deputados se concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Dois votos com um contra. Repasso os trabalhos para o deputado Beatriz Serqueira. Requerimento 365, de 2019, em turno único, do deputado Bruno Engel. Requer seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providências para que as 191 escolas públicas estaduais e as 10 superintendências regionais de ensino não sejam prejudicadas no que tange à segurança em razão do possível encerramento do contrato administrativo celebrado com a empresa TBI Segurança, e que os vigilantes não sejam prejudicados com o encerramento definitivo do referido contrato. Para encaminhamento. Para encaminhamento, deputado Barton. É bem, a gente tinha uma... A gente estava marcado para ter uma audiência pública hoje, aqui, com a Secretaria de Educação, que ela ia explicar exatamente essas questões, para a gente entender um pouco mais. Eu fiz realmente o meu dever de caso, de entender um pouco, de ter acesso a alguns dados, e o que me chamou a atenção foi que são 3.600 escolas e apenas 191 têm. Então, eu não entendo ainda qual foi o que levou o governo a tomar essa decisão, não está justificado ainda, ainda não estou munido para tomar a decisão a respeito disso, porém, ontem teve a reunião da Comissão de Segurança Pública, onde o governo mandou o seu representante para poder esclarecer a respeito disso, e, infelizmente, o senhor que veio não muniu com nenhuma informação realmente relevante, só falou que estava com um problema de finanças e, por isso, resolveu cortar. Então, não entraram em detalhamento, não explicaram corretamente. Então, apenas a fim de retaliação a esse tipo de comportamento, porque, realmente, a gente precisa ser levado a sério, está tendo uma audiência pública, a gente precisa entender, então, precisa vir uma pessoa munida de informação para dar mais transparência o que está acontecendo, eu vou votar a favor dessa vez, mas ainda estou sem posição com relação a essa questão. Para o encaminhamento, deputado? Para o encaminhamento, deputado professor Cleiton. O deputado Bartô levanta uma questão que é muito importante, porque, Bartô, essa dúvida foi gerada em vários lugares do Estado. Por que 191 escolas? É bom deixar claro que essas 191 escolas têm vigilantes armados, diferentemente de outras escolas onde isso não existe, por uma questão de necessidade da questão estrutural, da questão onde essas escolas estão localizadas, que são áreas de intensa violência, áreas de risco, onde foi feito um estudo minucioso no passado, para que a gente tivesse esse tipo de vigilância. Além da questão patrimonial também. Então, para aqueles que estão nos assistindo, e muitos perguntaram, por que só 191 escolas? Porque essas escolas estão em uma especificidade que demandava, então, a existência desses vigilantes armados. Também com histórico de violência no passado. Todos esses motivos aí. E também, até agora, concordo plenamente com o senhor, que não foram esclarecidos os motivos reais desse corte, por isso, a audiência, para se discutir assunto de tamanha importância dentro do contexto que nós estamos vivendo, principalmente depois desses atentados em Suzano, e de como que isso viralizou pelo Brasil com uma série de outras ameaças. Obrigado, deputado. Obrigada, deputados. Amanhã, às 13 horas, nós faremos a audiência pública que debaterá a situação da segurança nas escolas estaduais. No caso da nossa comissão, nós optamos em fazer uma audiência específica para que nós focássemos na educação e não restringíssemos a questão do contrato. Então, é a partir do contrato, nós esperamos que amanhã nós tenhamos as informações e possamos fazer um debate que contribua para a sociedade mineira no papel do que é a nossa comissão. Então, amanhã, às 13 horas, vai estar convocada a nossa audiência pública, que inicialmente seria hoje, mas, em função de uma solicitação por dificuldade de agenda, ela foi reorganizada para amanhã. Então, amanhã, às 13 horas, nós nos encontraremos para debater a situação de segurança das escolas estaduais. Em votação, requerimento do deputado Bruno Engel, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Passo a condição dos trabalhos ao deputado professor Cleiton. Aos que nos assistem, essa mudança permanente é porque o deputado não pode conduzir a votação do seu próprio requerimento. Então, toda vez que eu sou autora do requerimento, eu tenho que passar a condição dos trabalhos para um colega. Então, deputado. Requerimento 422, 2019, da deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para o início imediato das aulas da Escola de Tempo Integral. Alguém quer encaminhar? Não, só quero encaminhar. Está bom, então. Para os deputados que concordam, permaneça como se encontra. Então, por unanimidade, então, aprovado o requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 423, 2019, da deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a retomada das nove ações dos candidatos aprovados nos concursos públicos regidos pelos editais da CEPLAG, números 2345, de 2014 e 7, de 2017. Uma vez que existem cargos vagos na rede estadual de ensino e todos os editais mencionados estão em vigor. Para o encaminhamento. Pode falar? Claro. Tem a lei de responsabilidade fiscal que proíbe, que, na verdade, vê como um crime, a contratação de pessoas, uma vez que seja passado o limite de 60% do orçamento voltado para pessoas ativas e inativas. Hoje, o Estado está com cerca de 79% do orçamento restrito ao pagamento do pessoal. Então, sendo assim, eu vou votar não justamente para poder respeitar a lei de responsabilidade fiscal que proíbe que o Estado contrate mais pessoas. Obrigado. Para encaminhar. O requerimento, ele surge de uma necessidade que ela é estrutural no nosso Estado. Poucos Estados brasileiros vão ter o volume de contratos temporários que nós temos. Nós finalizamos 2018 com mais de 140 mil contratos temporários na educação. Inclusive, há carreiras que sequer nós temos concurso público em vigor, como é o caso dos auxiliares de serviço da educação básica. A questão, nesse caso, é que a nomeação de um concursado não acrescenta despesas ao Estado. Porque, se nós temos 140 mil contratos temporários, esses 140 mil estão nos locais de trabalho, estão contribuindo para a previdência, que, no caso, é o regime geral de previdência. Se eles estão contratados, existe uma necessidade estrutural destes profissionais, não é conjuntural, porque a secretaria não faz nomeação em projetos. Então, os projetos que são temporários, duram um semestre, ou menos do que isso, ou é um projeto anual, não existe nomeação dessas pessoas nos cargos de projetos. Então, as nomeações, elas acontecem em cargos que existem, que são demandas estruturais e permanentes. Então, quando o Estado nomeia um profissional, ele tira esse profissional da condição de precariedade, de instabilidade, possibilita que esse profissional, ao estar naquela comunidade escolar, possa contribuir para o projeto político-pedagógico daquela escola, possibilita que ele conheça aquela comunidade melhor para que ele vá trabalhar, porque o contrato precário, você está num local hoje, amanhã, você pode não estar, você não tem a garantia de vínculo com o local de trabalho. E, na medida que o Estado nomeia um profissional, é menos um designado. Então, a conta não se altera, além do quê? Além da condição desse profissional e dos editais que estão em vigor, você fortalece a previdência própria, porque a contribuição desse trabalhador passa a vir para a previdência própria, isso para nós é muito importante, e também o próprio fortalecimento do IPSENG, que são questões que nós estamos batalhando para fortalecer. E esse requerimento vem de encontro às solicitações que têm chegado ao nosso mandato desde o dia 1º de fevereiro. Nós temos uma prática, já no Estado de alguns anos, de, periodicamente, organizar a nomeação de profissionais para os cargos vagos que já existem. Então, por isso, a importância desse requerimento para levar à secretaria à retomada dessas nomeações. Sim, também votarei favorável a esse requerimento. Meu encaminhamento vai justamente na linha do que disse a professora, deputada professora Beatriz, que quem conhece essa política de nomeação que nós temos no Estado de Minas Gerais, sabe que isso, de certa forma, ajuda a precarizar ainda mais o nível da nossa educação. Você tem professores ali que são professores, que eu vou chamar aqui de temporário, que estão em regime de contrato, onera a folha salarial do Estado e, ao mesmo tempo, você não tem aquele vínculo que se deve ser criado na educação, vínculo com a escola, vínculo afetivo com os alunos. Porque o professor está em sala de aula hoje e não sabe até quando ele vai permanecer, não sabe até quando ele vai ficar. O contrato vence. De repente, você contrata outro professor ali que não tem... Não é só o vínculo com a sala de aula, não é só o vínculo com a escola, é o vínculo com a comunidade escolar. Ao mesmo tempo, nós precisamos até discutir nessa comissão os critérios de contratação que, há muito tempo, no Estado de Minas Gerais, são extremamente deficitáveis. Alguns critérios que a gente não consegue compreender, não consegue entender, até mesmo de profissionais que não são formados na área, mas, por conta de tempo de contrato que tem com o Estado, acabam estando à frente de quem tem uma pós-graduação, de quem tem até mestrado na área. A gente poderia contar vários casos aqui. Então, para a votação, os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado, com o voto contrário. Repasso. Para a declaração de voto. Sim, senhor. Infelizmente, a gente tem a questão da lei, que eu vou tentar me permanecer nela, por mais que eu entenda que não vai aumentar o ônus, porque já está assim, mas a lei é positiva, então é palavra por palavra. E também aproveito aqui para colocar a minha posição liberal. Acho que um dos grandes problemas do desemprego que a gente tem hoje em dia é justamente a dificuldade e os direitos adquiridos pelos empregados, que oneram tanto o empreendimento, seja ele na área educacional ou não, e fazendo com que se dificulte a entrada de novos, porque a grande... assim, quanto mais fácil se puder demitir, mais fácil é para contratar. Então, a flexibilização, a gente sempre tende para essa flexibilização, porque tende a criar mais oportunidades, as pessoas tendem a ter mais competências à medida que aproveitam essas oportunidades, e no futuro, ela tendo mestrado, doutorado e a grande experiência, ela vai conseguir chegar a empregos melhores. Então, como liberal também, eu tenho essa postura de sempre ser a favor de flexibilização na parte da relação do emprego entre o empreendedor e o empregado. Até mesmo para dar mais oportunidades ao empregado, ele poder ter opção de escolher qual aquele empregador que o trata melhor e lhe confere condições melhores para o trabalho. Obrigado. Eu passo, então, a presidência para a deputada Beatriz. Obrigada. Nós vamos passar agora a terceira fase do dia. Só uma dica. Não, nós vamos dar continuidade. Nós vamos passar a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Pessoal, agora chega a nossa mesa requerimentos que são de terceira fase, que são encaminhados diretamente à nossa comissão. Os da outra fase são aqueles requerimentos que chegam lá na mesa da Assembleia e a mesa da Assembleia entende que o assunto é pertinente a cada comissão e encaminha a cada comissão. Agora, são os requerimentos que chegam diretamente à nossa comissão e nós faremos a leitura e o debate e votação de cada um deles. O primeiro requerimento para debate e votação é da deputada delegada Sheila. A deputada que subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, a linha A do regimento interno, seja encaminhado à governadoria do Estado em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja cumprida a previsão do artigo 212 da Constituição do Estado de Minas Gerais e seja repassado, no mínimo, 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado à entidade de amparo e fomento à pesquisa FAPEMIG. Você quer que leia a justificativa ou quer que eu te explique? Posso explicar? A questão da FAPEMIG, inclusive, nós estamos com uma audiência pública marcada para o próximo dia 3, Constituição do Estado, ela determina que 1% da receita corrente deve ser encaminhado à FAPEMIG, que é a fundação de amparo à pesquisa do nosso Estado. O governo não cumpre, não está cumprindo essa destinação de 1%. Já informou à FAPEMIG, inclusive, qual será o recurso disponibilizado este ano. Então, se a FAPEMIG receberia em torno de 270, 280 milhões de reais, ela vai receber em torno de 70 e 80 milhões. Estou falando em torno de, porque eu não sei os números exatos, mas caminha em torno disso. E a demanda da FAPEMIG tem nos chegado por vários deputados. Nós já aprovamos outros requerimentos aqui de providências, de pedido de atualização, dos repasses, pedindo para que o governo do Estado possa colocar em dia aquilo que é previsto constitucionalmente. Nós já votamos outras matérias nesse sentido e, para melhor debater o assunto, também tem uma audiência pública já previamente convocada para o próximo dia 3 de abril, às 16h30. Em votação, requerimento da deputada, delegada Sheila, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado? Aprovado, por unanimidade. Também requerimento da deputada delegada Sheila, delegada que subscreve, que quer que seja encaminhado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, em Belo Horizonte, pedido de providências para realizar o pagamento do débito existente com a Universidade Federal de Juiz de Fora, no valor de R$ 23.681.650,93, relativos aos projetos aprovados e homologados. Para encaminhar, deputado Bartô. Eu sei que a necessidade das nossas escolas, necessidade financeira, continua muito alta e os recursos continuam muito baixos. Então, a gente precisa priorizar que as escolas são mais necessárias. Assim sendo, todos os recursos que estão sendo pedidos para a educação, eu estou aguardando ainda, tendo pacientes de aguardar ainda, acho que ainda está tendo prazo super tranquilo, para entender qual é a situação emergencial das escolas e quais são aquelas que são prioridades. porque, quando o recurso é pouco, a gente tem que priorizar realmente a situação mais emergencial. Obrigado. Em votação, o requerimento da deputada delegada Sheila, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado com voto contrário. É um requerimento agora do deputado Noraldino Júnior, o deputado que subscreve e requer nos termos do regimento interno que seja encaminhada a secretária de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedindo de informações sobre o Palacete Santa Mafalda, localizado em Juiz de Fora, onde funcionava a Escola Estadual Delfim Moreira, também conhecida como Escola Central, indicando em que fase se encontra a reforma e revitalização desta edificação tombada como patrimônio histórico municipal. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Outro requerimento do deputado Noraldino Júnior, deputado que subscreve e requer nos termos do artigo 103, que seja encaminhada a secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a liberação de recursos financeiros, com vistas à conclusão das obras da Escola Estadual Ana Salles, localizada em Juiz de Fora. Para encaminhar, deputado Bartô. Eu sempre faço questão de repetir, porque é ter o cuidado, o zílio, com cada um que teve, que chegou. Porque cada deputado, nós aqui, recebemos realmente grandes demandas do interior e das nossas bases, então, a gente sabe que o trabalho que eles estão sendo feitos aqui é realmente uma satisfação às suas bases. Então, eu vou ter que fazer o esclarecimento toda vez que tiver um pedido nesse sentido, a fim de também, se o deputado quiser entender o porquê do voto contrário, está aqui gravado. Então, a situação é a mesma. Esperando o esclarecimento da Secretaria de Educação com relação a quais são as escolas em situação mais emergências, para poder priorizar elas. Obrigado, presidente. Em votação, requerimento do deputado Noraldino Júnior. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Permaneçam como se encontram. Aprovado com o voto contrário. Requerimento do deputado professor Cleiton. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, em Betim, pedido de providências para que seja realizada a análise da qualidade da água que abastece a escola municipal Frei Rogato. Para encaminhar, deputado professor Cleiton. A escola Frei Rogato, em Betim, ela se encontra naquela antiga colônia, que foi uma colônia de pessoas exportadoras de ranceníase, e é uma escola cuja água traz uma consequência do que aconteceu em Brumadinho. E aí, um pedido aqui para que a Copasa tome providências, para que essa qualidade da água seja revista, porque nós já temos uma série de situações que estão colocando em risco à saúde daqueles que frequentam essa escola, tanto dos servidores quanto dos alunos. Em votação, os deputados que concordam com o requerimento do deputado professor Cleiton permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Pessoal, só fazendo uma justificativa, o professor Betão, que é o nosso vice-presidente, ele está também em uma agenda externa, mas deve estar chegando para dar continuidade aqui com os nossos trabalhos. Mas ele justificou, quando nós iniciamos, que ele estaria em uma atividade externa do mandato parlamentar dele. É um requerimento da deputada Marília Campos, a deputada que subscreve, nos termos do artigo 103, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que promova ações de caráter educativo, informativo e de orientação, com vistas à prevenção da violência doméstica e do feminicídio. Para encaminhar, deputado Bartô. Eu, como liberal, enxergo todos como indivíduos. Eu não vejo mulher, não vejo homem, não vejo idoso, não vejo criança, não vejo indígena, não vejo amarelo, não vejo italiano, eu vejo indivíduos. Então, toda vez que fazemos uma ressalva para poder priorizar uma classe em específico, criamos vários procedimentos diferentes e acabamos tornando-se, como o combate ao todo, mais ineficiente. Por isso que eu sempre priorizo que a gente tem que combater a violência, seja contra, for, independente de quem que seja. Então, qualquer coisa no sentido que venha a segmentar e segregar, eu voto ao contrário. Obrigado. Em votação, os deputados que aprovam o requerimento da deputada Marília Campos permaneçam como se encontram, aprovado com o voto contrário. É um requerimento agora do deputado Glaicon Franco. O deputado que subscreve requer nos termos... Ah, esse aqui nós vamos caminhar junto, porque já tem outro requerimento junto. Esse nós vamos votar daqui a pouco, porque tem outros requerimentos tratando da mesma matéria. O deputado que subscreve é do deputado Raul Belen. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado da Saúde em Belo Horizonte pedindo desprovidências para que sejam disponibilizados na rede estadual de educação profissionais de psicologia para o acompanhamento de alunos e professores. Sim, para o encaminhamento. Bem, eu acho que tudo o que visa fortalecer a escola, dar mais amparo ao professor, dar mais amparo aos alunos, é tudo muito bem visto. Mas temos que entender que tudo o que é feito nesse sentido tem um custo. E, para todo custo, tem que ter um recurso para poder pagar. Eu queria, realmente, que nossas escolas fossem providas de tudo o que seria ideal para cuidar de um aluno, atender o aluno e todos os profissionais nessa escola, mas, infelizmente, nossos recursos são escassos, até mesmo por conta do nosso Estado atual priorizar tanto, às vezes, políticas segregadas, ou questão de fiscalização e regulamentação, e não de focar exatamente onde tem que vir o Estado, que seria, talvez, a educação, saúde e segurança. Sendo assim, eu votarei contrário a essa medida, justamente porque nós estamos em um Estado quebrado, que não tem dinheiro para nada. Na educação, a gente vê que tantos e tantos casos, requerimentos de pedidos para poder cuidar de algum problema específico de alguma escola. Então, a priori, eu prefiro que o dinheiro da educação vá para tampar buracos em telhados, que vá levar tampas para a caixa d'água, não é, Cleito? E, entre vários outros aspectos nesse sentido, do que promover um trabalho tão necessário quanto esse, mas que não tenha tanta urgência quanto os demais, que estão em situação de emergência. Sim, meu voto será não. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Bartô. Os deputados que concordam com o requerimento do deputado Raul Pelén permaneçam como se encontram, aprovado com o voto contrário. Nós vamos suspender os trabalhos por três minutos. A comissão de educação trazendo demandas que são pertinentes aos trabalhos da nossa comissão. O requerimento agora é do deputado Betão, deputado que subscreve, quer nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado, o Regimento Interno, que seja formulado o voto de congratulações com o grupo de capoeira Meia Lua pelo seu 57º aniversário e pelos serviços prestados à cultura de Minas Gerais. Importante frisar que o grupo de capoeira Meia Lua é o primeiro grupo de capoeira do Estado de Minas Gerais, o que contribuiu para a difusão da cultura e da história africana junto à sociedade. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Alexandre José Ribeiro de Amorim, e aí tem o endereço aqui em Juiz de Fora, para encaminhar... Para encaminhamento, presidente. Para encaminhar, deputado Bartô. Aqui na casa, Betão, o pessoal está começando a acostumar um pouco mais com o pessoal do Novo, de não pedir mais nenhuma assinatura em questão de poder elencar com gratulizações, com decorações e por aí vai. Então, isso a gente faz, a gente sabe que é muito comum, todos os deputados fazem isso bastante, a gente vê que é uma coisa, que é uma prática muito normal aqui, acho que até vocês mesmos devem receber, com certeza, diariamente, vários pedidos de congratulações, vários pedidos de homenagens e tal, acho que eu, mesmo a casa toda sabendo que a gente não assina isso, eu continuo a receber uns dois por dia ainda, e o pessoal fala assim, ah, é mesmo, estou esquecido a ser, realmente, vocês não votam e tal, vocês não dão uma assinatura nisso. Então, só para deixar claro, que essa postura nossa é uma postura de que a gente acha que aqui na casa a gente tem que focar, mesmo em resolver os problemas de Minas Gerais, e que não deva gastar dinheiro público, porque uma vez que a gente está parando para poder discutir, uma pessoa está vindo para colher a assinatura da gente, e a gente acha que isso não seria o dever nosso como ente público. Então, a gente sempre valoriza muito que essas concreditalizações sejam feitas na questão individual, do próprio deputado, suas páginas, ou então até mesmo juntando pessoas, fazendo mobilizações, a gente caminha muito nesse sentido, então, por isso que eu voto contra. Para encaminhar, deputado Betão. Vou pedir o voto favorável, deputado Bartô, a todos os deputados e deputadas, mas é só para lembrar que essa congratulação é uma folha de papel que a gente envia. Eu posso, para agradar o senhor, levar em mãos, para a gente não gastar o selinho. Se for possível, aí o senhor pode votar favorável. Obrigado. Em votação, requerimento do deputado Betão, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado com voto contrário. Requerimento do deputado professor Clayton, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais seja encaminhado ao governo de Estado, pedido de providências para reativar o transporte dos professores da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, para o campus de Pirapora, tendo em vista que a suspensão do serviço tem prejudicado o funcionamento regular do curso de pedagogia. Para encaminhar, professor Clayton. Deputada Beatriz Sequeira, presidente dessa comissão, deputado Bartô, deputado Betão, olha a que ponto nós chegamos na educação do Estado de Minas Gerais. Veja a situação dos nossos rincões, do interior do Estado. Acho que a grande maioria dos que estão aqui, daqueles que nos acompanham, conhecem a região de Pirapora, conhecem o norte de Minas Gerais e sabem muito bem da situação na qual se encontra as duas universidades que nós temos no Estado, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais e a Universidade de Montes Claros, Unimontes. Pirapora tem um curso de pedagogia que é um curso de excelência, bastante reconhecido na região, que presta um serviço de formação de profissionais na área de educação há um bom tempo. Eu trago aqui, então, esse requerimento como pedido de providências do nosso Estado, a qual a gente sabe a situação que se encontra, mas, muitas vezes, a gente também percebe que não existe um esforço para resolver problemas que são cotidianos. Há um mês, o curso de pedagogia está sem aula, porque os professores que se deslocam de Montes Claros para Pirapora não estão conseguindo ir porque não tem transporte. Foi cortado o transporte dos professores. recebi, então, um vídeo, um pedido de socorro desses que já atuam como profissionais em algumas escolas da região e que simplesmente estão pedindo para ter aula. É só esse o pedido deles. Como professor, eu trago aqui algumas angústias da nossa classe do que estão vivendo, do que estão passando os professores. Eu não sei se alguém acompanhou, mas no final de semana, em matéria da Folha de São Paulo, um dado assustador. No Brasil, a cada três professores, um está com depressão. Outro, se não está com depressão, está com síndrome amotivacional, síndrome de burnout, que é, para quem não conhece, a síndrome do esgotamento. e uma classe que perdeu totalmente a sua autoestima, a sua motivação de estar em sala de aula e o sentido da profissão. Sei de toda a situação econômica que nós vivemos em alguns estados, principalmente o estado de Minas Gerais, mas eu coloco aqui essas angústias, essa situação, para que juntos, como parlamentares, como representantes do povo, e eu como representante dessa classe, trago essas preocupações para que a gente possa encontrar caminhos, encontrar meios, para que a educação do estado de Minas Gerais, ela possa retomar o seu rumo, o professor possa ser valorizado, ele possa ter tranquilidade, de estar em sala de aula, motivado para estar em sala de aula, e nós temos uma série de projetos aqui, e que são projetos que, claro, vão demandar recursos, mas, ao mesmo tempo, os recursos estão aí. Eu volto a repetir o que eu tenho dito constantemente em algumas audiências públicas. Nós precisamos, urgentemente, nesse estado, deputados estaduais, com os deputados federais, que nós temos contato, fazer uma pressão grandiosa sobre a União, que é devedora das perdas da Lei Candir desde 1996. Ou seja, solução existe, mas ela exige uma articulação política e uma pressão política que nós, todos, aí não tem direita, não tem esquerda, é Minas Gerais. Minas Gerais deve estar à frente. Minas Gerais deve ser a nossa prioridade. Eu, deputado Bartô, estou com um parecer do Sindifisco, deputado Betão, deputada Beatriz, que fez as contas de quanto a União deve só para os municípios de Minas Gerais, que chega a um montante de 34 bilhões. Se nós somarmos todas as perdas da Lei Candir, se aproxima de 90 bilhões. 90 bilhões. Mas isso demanda, repito, pressão política, articulação política, que eu acho que essa casa aqui, ela precisa tomar pé dessa situação, se unir, porque aí os recursos virão e esses problemas graves que nós temos acompanhado, principalmente que atingem a nossa classe e atingem essas questões cotidianas, elas serão solucionadas pelo menos no médio prazo de tempo. Então, por isso, eu fiz esse encaminhamento, deputado Beatriz, preocupado com os alunos do curso de pedagogia da cidade de Pirapora, uma região de vulnerabilidade social aqui no nosso estado. Muito obrigado. Para encaminhar, deputado Bartô. Deputado Cleiton, acho que você já conhece bastante meu posicionamento, mas eu preciso sempre fazer isso até mesmo para a questão da sua base quando vê o meu voto contrário a essa situação. E, nesse momento, eu enfatizo o tanto que é importante a gente ter a sustentabilidade financeira para o nosso estado. A situação econômica, quando dá problema, quando a gente tem um problema com a lei de responsabilidade fiscal, quando a gente realmente gasta mais do que deveria gastar, a gente gera uma crise econômica que gera desemprego, que gera falta de oportunidade, que gera falta de renda e que realmente abala todas as estruturas de toda a sociedade. Aqui nós estamos vivendo um problema onde uma faculdade está enfrentando um problema com a questão de transporte dos professores de um campo de um campo ao outro. Isso é apenas um reflexo da falta de responsabilidade fiscal. Quando você tem a falta de responsabilidade fiscal e você não sabe fazer a utilização direito dos seus gastos, como que você aumenta os seus gastos, quem você contrata, qual estrutura você cria mais para o estado, focando na eficiência daqueles recursos que foram utilizados, você gera realmente problemas que lá na frente vai faltar recurso para, no caso aqui, no transporte. Num caso, o outro ali, do telhado. No outro caso aqui, tantos outros casos que vêm rotineariamente na nossa mesa. E, ao mesmo tempo, hoje, eu recebi uma mensagem de um apoiador da minha campanha pedindo uma atenção especial para o pai dela que está numa situação que necessita de um tratamento de R$ 25 mil por mês que é garantido para o estado e o estado não está pagando. E eu, com um aperto no coração, tenho que falar para ela que eu não posso ajudar ela porque eu não posso entrar em casos específicos justamente porque nós, deputados, temos o dever de estar controlando realmente o estado e toda essa responsabilidade dos gastos do estado para poder realmente ir nos casos mais emergencial e sanar, pelo menos, a parte mais emergencial, criando, de novo, uma sustentabilidade e uma estrutura que a gente possa prover melhorias nos campos mais interessantes para o estado, que é saúde, educação e justiça. Então, a gente tem que entender exatamente essa questão de qual é a responsabilidade nossa em fazer os gastos. Eu sei que você está brincando comigo, Betão, falando que levava o papel lá, mas a gente perde tempo discutindo. A gente põe assessor para ir atrás de todos os deputados pedindo a questão do encaminhamento. A gente tem aqui uma comissão de técnicos, são excelentes profissionais, que eu tenho certeza que todo mundo vê que é a qualidade que eles têm, que estão aqui à disposição para poder estar debatendo questões, às vezes, que não são o cerne do problema, são apenas a consequência do problema e não a origem. Então, como eu sou um deputado novo, tenho chegado na casa tem pouco tempo, eu preciso realmente interar cada vez mais de como que a casa funciona e, no primeiro momento, eu tenho que estar focado aonde que é mais emergencial. Por isso, pedi a educação para poder trazer para a gente como é que está a situação, como está a dívida do Estado perante todos os institutos de educação que tem aí Brasil à Fota, em vários termos de compromisso que estão aí desde 2015 sem ser pagos. A gente conversa com diretores que tiram dinheiro do próprio bolso para poder pagar um maço de papel A4 para poder conseguir fazer a prova, botijão de gás e tal, etc. A gente vê o drama deles, então a gente precisa realmente de mais responsabilidade em focar naquilo que realmente interessa para a gente poder atingir o todo e não casos específicos que são pessoas como essa senhora que chegou para mim hoje de manhã que tem o contato meu mas não tem o contato dos outros deputados e tem tantos 21 milhões de mineiros que não tem o meu contato. Sendo assim, eu tenho que focar nisso e aproveito aqui também para corroborar a sua fala porque realmente temos que rever o pacto federativo pois a riqueza é gerada no município. Os problemas acontecem é no município. Então os recursos devem ficar no município e não ir para a União para depois descer para o Estado para depois descer para o município que gera toda uma relação conflituosa e talvez até mesmo promíscua entre os poderes de ter que passar com um pratinho pedindo para poder tomar providências e pedir por favor me pague o dinheiro que é meu. Sendo assim, corroboro aqui realmente temos que rever o pacto federativo em reter mais os tributos dentro do Estado. A lei Candir aí o menor valor que eu vi foi em torno de 10 bilhões que deve para o Brasil para Minas Gerais. O maior valor que eu vi é 135 bilhões que saiu até acho que até em matéria de hoje. E que é um absurdo porque lá eles não têm interesse em fazer isso porque eles não têm condição de pagar. Então eles não vão discutir isso mas quem está pagando de fato é o povo mineiro porque esse recurso tem que estar votando aqui para esses e tantos outros casos. Mas enfim, fica aqui minha declaração de voto. Obrigado. Obrigado. Os deputados que concordam com o requerimento do deputado professor Cleiton permaneçam como se encontram aprovado com voto contrário. Chega a nossa comissão o requerimento do deputado Carlos Pimenta requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei 1476 de 2015 que institui o programa Paz na Escola. O projeto não vem à nossa comissão mas ele é da legislatura passada acho que ele está pronto para votação em plenário mas não nos impede de fazer o debate se assim nós entendermos. Está bem? Os deputados que concordam permaneçam como se encontram a para encaminhar desculpa deputado Bartô para encaminhar. Lembrando aqui que todos esses pedidos de audiência debate prestação de informação eu sou favorável a todos até mesmo porque uma audiência pública só faz com que aumente a participação da população na nossa casa e entenda cada vez mais o que é o nosso trabalho aqui e o que a gente quer fazer. Então sempre vou estar favorável a isso. Obrigado, presidente. Em votação requerimento do deputado Carlos Pimenta os deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade. Nosso último requerimento ele foi feito coletivamente acho que respondendo aos questionamentos e às solicitações centenas de profissionais e das comunidades escolares em relação à escola de tempo integral. nossa comissão aprovou um requerimento aqui solicitando providências para o início da escola de tempo integral mas nós avaliamos que isso pode não ser suficiente. Então os deputados Betão professor Cleiton deputado Bartô e eu Beatriz Serqueira formulamos coletivamente um requerimento para a realização de uma audiência pública para debater a situação da escola de tempo integral de modo que nós possamos trazer a esta casa a voz das pessoas que trabalham ou que querem trabalhar a voz das comunidades escolares que viveram ou que querem vivenciar a experiência da educação de tempo integral a sua abrangência de forma que a Secretaria de Estado possa vir aqui e dizer o que ela pensa quais são os critérios que ela quer utilizar para a instituição do programa em 2019 enfim é a gente no esforço coletivo de fazer da comissão o trabalho dela a política pública não é feita só no poder executivo a gente tem uma tarefa fundamental ao fazer esse processo então assim eu presto contas inclusive há centenas foram muitas mesmo mensagens que eu recebi nos últimos dois dias nos questionando sobre a escola de tempo integral e é isso mesmo tem que procurar todos os deputados tem que pedir tem que dialogar no sentido dos problemas que acontecem e também agradeço existem algumas professoras que acompanham os trabalhos da comissão aqui da galeria e trazem seus próprios cartazes questionando sobre a escola de tempo integral solicitando na escola de tempo integral educação integrada sobre a comunidade cabana do pai Tomás que quer saber quando iniciarão as aulas de educação integrada a melhor forma de fazer isso é através do debate aqui a gente já construiu um consenso que aqui essa comissão é a comissão do debate nós temos audiências públicas aprovadas para debater tudo pertinente à educação então nós fizemos esse requerimento coletivamente nesse compromisso de debater o que interessa que é a vida concreta das pessoas e nesse caso a educação de tempo integral então esse é o nosso último requerimento é a realização da audiência pública para debater a escola de tempo integral no estado assinado por todos os deputados presentes aqui nessa reunião ordinária da comissão de educação indago-se mais algum deputado quer fazer encaminhamento ou podemos votar podemos votar os deputados que concordam com esse requerimento permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade nós pactuaremos a melhor data de modo que a secretaria possa estar conosco faz pouco sentido debater um programa que é da secretaria na sua ausência e divulgaremos a Assembleia Legislativa tem os canais de divulgação que inclusive eu quero incentivar a acompanhar a pauta todo dia fica lá disponível o que vai acontecer durante a semana eu adquiri o hábito de toda noite abrir o site lá da Assembleia e verificar porque tem muita coisa sendo discutida muitas audiências muito debate inclusive as audiências várias delas acontecem como reunião interativa quer dizer que de onde você estiver durante a realização daquele debate que acontece fisicamente aqui na Assembleia você pode participar ontem deputado Bartô eu estava na comissão de administração pública nós estávamos debatendo a situação do Ipseng e aí as pessoas começaram de fato a interagir então teve gente do Vale de Ectionha do Noroeste de Minas aqui de Belo Horizonte que por uma situação ou outra não pode vir a Assembleia a vida concreta das pessoas elas trabalham e as nossas atividades também é no horário de trabalho das pessoas mas elas puderam contribuir e todos os questionamentos trazidos ontem durante a nossa audiência pública imediatamente foram encaminhados ao presidente do Ipseng que participava da audiência conosco acho que isso é um instrumento importante para a gente que está aí fortalecendo e fomentando que as pessoas participem cobrem atuem em relação às pautas aqui da Assembleia Legislativa então queria fazer essa propaganda do site da Assembleia porque vale muito a pena acompanhar as nossas pautas agendas estão sempre lá de todas as comissões então cumprindo essa tarefa coletiva da nossa comissão nós vamos nos organizar e marcar para o mais breve possível a realização da audiência pública pela ordem pela ordem só corroborando as palavras da Beatriz que realmente essa interação do povo é muito necessária aqui é uma casa composta com 77 deputados o que eu gosto de falar muito que eu sou apenas um burocrata sentado numa cadeira para ouvir a demanda da população e fazer com que a população se movimente em prol de organização do Estado melhorar todas as questões do Estado e para isso é necessário envolvimento quanto mais as pessoas estão aqui na casa estão mais acompanhando via internet televisão tem o canal 11 da TV Assembleia também que é muito bom o pessoal está atento inclusive eu estava acompanhando vocês ontem pela TV Assembleia parabéns até pelos trabalhos está aberto estou vendo que você está sendo assim trabalhando muito estava até muito cansada ontem eu vi que pelo seu semblante estava bem cansado até uma hora estava rateando lá então mas isso é então parabéns pelos trabalhos e é isso nós aqui deputados somos apenas um reflexo da população se a população não se mostra interessada se a população não procura a gente para poder resolver as questões e lembrando que para resolver as questões a gente precisa do envolvimento da população eu pessoalmente faço com que é apenas que nem eu falo estou aqui só para poder articular o que a população traz então eu filtro o que a população traz entendo quais são as melhores propostas para poder impactar o coletivo e dou andamento para os trabalhos deles o que eu trago aqui eu não produzo eu apenas trago o que foi produzido pela população e assim eu consigo ter acesso a muita gente em vez de ficar preso produzindo eu estou apenas preso filtrando o que a população produz de melhor para poder atender o coletivo e assim a gente sempre gosta de bater a interação da população é sempre importante é sempre louvável e o povo que vai mudar a situação do país e não os políticos então assim eu trago aí sempre corroborando o movimento deles obrigado presidente na verdade gente não era pela ordem para encaminhar porque eu ainda não coloquei em votação o requerimento eu empolguei fui falando dos problemas da realidade mas o requerimento eu ainda não coloquei em votação então para encaminhar deputado professor Clayton obrigado fui um dos entusiastas a pedir essa audiência pública porque eu sou um ardoroso defensor da escola de tempo integral principalmente que ela exista nas áreas de maior vulnerabilidade social e a gente tem recebido do interior sou um deputado do interior uma série de reclamações em relação a precarização dessa escola desse tipo de educação ao mesmo tempo que onde existe é preciso ser revista uma série de políticas aí mas eu queria até reforçando o que disse a Beatriz o Bartô fazer um convite para quem está aqui amanhã nove horas nós temos uma audiência pública convocada pela deputada Leninha eu como católico queria fazer propaganda uma audiência pública sobre a campanha da fraternidade para se discutir a questão das políticas públicas e é um momento interessante onde a igreja ela traz esse debate à luz e que a comunidade que está aqui em Belo Horizonte possa participar inclusive trazendo ideias para que políticas públicas elas sejam colocadas aqui nessa casa e que nasçam daquilo que disse o Bartô da vontade popular muito obrigado presidente em votação requerimento os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado por unanimidade cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares agradece a presença do Gabriel Mendes